Você já chegou naquele ponto da quarentena em que você não tá sabendo mais quem tá falando a verdade, quem tá mentindo sobre orientações, quarentena, remédio, sua cabeça tá dando um nó? Vem comigo que eu vou te dar umas dicas pra você não ficar tão perdido nesse caos do qual muita gente se aproveita, né? Eu sou Madeleine Lasco, sou jornalista há 23 anos. Aqui embaixo, no estudarpolitica.com, você pode ver o meu trabalho sobre política e ver como eu ensino você o que que tá por trás de várias decisões que parecem muito espontâneas dos nossos políticos, parecem muito emocionais, mas não tem nada disso não. Política é planejamento. Essa questão de você não saber mais em quem confiar, por que que acontece? Quando você tem uma tragédia, você tem quem sofre com a tragédia, você tem quem quer ajudar os outros durante a tragédia e você tem quem se aproveita da tragédia. Se aproveitam da tragédia, que tipo de lideranças? Primeiro, tiranos. Não é o caso do Brasil. Você vai ver em vários países do mundo que estão sob ditaduras, sob tiranias, inclusive na América Latina. Esses tiranos se aproveitam. Por quê? Porque o medo é uma forma muito eficiente de você controlar as pessoas. Quem mais se aproveita? Encostado. A caos é o paraíso do vagabundo. Por quê? Porque o vagabundo, em tempos de paz, você vê que ele não tá fazendo nada. Que tá criando treta. Sabe assim, quando tá todo mundo trabalhando, entra um bêbado no meio? Então, você vê muito claramente que ele é o bêbado. Agora, se tá todo mundo em pânico, tá todo mundo nervoso, tá todo mundo com medo, como é que a gente diferencia quem é o bêbado de quem é que, de repente, tá tendo uma crise nervosa? Compreende essa cena mental que eu te dei? Então, vai acontecer o quê? Você vai ter muita gente, muita gente, aí você pode pesquisar, que não tem biografia, que não tem conteúdo, que não tem serviços prestados ao seu país, ao seu próximo, tentando ganhar no caos. E vai tentar ganhar no caos como? Gerando mais caos. Então, primeiro veio com aquela história que havia uma oposição, né? Um dilema entre salvar as pessoas e salvar a economia. Já se provou que é mentira. Por quê? Pelos cálculos matemáticos de um mundo de prêmio Nobel de economia, mostrando que não tem nada disso. Aí, eles fingem que não tinham falado nada disso. E vão partindo pra próxima. Agora, esse povo tá fazendo o quê? A jihad da cloroquina. Ah, porque todo mundo virou médico que prescreve isso. E muito embora os estudiosos estejam mesmo atrás de remédio, tem uns oito, nove que eles já estão testando aí loucamente, a cloroquina está entre eles. Todo mundo sabe, quem já viveu em área de malária, como eu já vivi, que quem tem histórico cardíaco na família não pode tomar isso aí. Então, ainda os médicos, ó, estão vendo várias coisas. Os médicos estão atrás, os cientistas estão atrás. E esse povo tá se aproveitando do desespero dos outros. Como não cair nisso? Vou te dar algumas dicas. Primeira dica que eu te dou. Corre de quem tá arrumando treta. Por quê? Quando a pessoa tá arrumando treta. Numa época dessa, arrumando treta, que eu digo, não é criticar uma autoridade, disso e aquilo. Não. Sabe quando a pessoa começa a criar polêmicas? Cria polêmicas, xinga, usa palavras de baixo calão, uma postura sempre muito nervosinha, não sei o que, corre. Porque isso aí é energia ruim que você vai sugar. Dois. Não fica achando que você virou virologista. Nem epidemiologista. Eu já trabalhei com isso. Eu na área de comunicação. No meio de uma epidemia. Então, eu aprendi o quê? Que eu não sei porcaria nenhuma disso. Que eu leio o documento médico, eu acho que eu entendi. Por quê que eu acho que eu entendi? Porque eu não estudei aquilo. Então, pra mim, parece que é uma coisa e é outra. Então, para de ficar lendo documento científico. Tentando buscar coisas. Tentando buscar respostas. Porque os caras que têm que buscar respostas já estão trabalhando 24 horas por dia. E a terceira dica que eu te dou é. Tenha um olho vivo para as estatísticas. É uma doença nova. Fica todo mundo com muito medo. Só que o problema da doença não é a letalidade dela. O problema é o colapso do sistema de saúde. Porque ela passa muito rápido. Suponhamos que eu pegue coronavírus ou que você pegue. Mais de 80% de chance da gente nem saber que pegou. Entendeu? Não é uma coisa assim que, ai meu Deus, se eu pegar isso eu vou morrer. Não. O problema é a cadeia de transmissão. Se a gente deixar muita gente pegar isso. Se você bater o seu carro, você não vai ter hospital para ir. Entende qual que é o problema? Então assim, baixa a sua ansiedade com relação a isso. Eu estou vendo que tem muita gente que está ansiosa. Porque, ai, porque eu sou do grupo de problema cardíaco, porque eu tenho diabetes. Ninguém sabe ainda o que é que faz a pessoa ser assintomática ou não. Porque a maioria é assintomático. Eles estão pesquisando. Estão pesquisando. Nós vamos descobrir isso aí uma hora. Enquanto isso, o que é que a gente tem de fazer? Equilíbrio mental. Você tem que manter a sua saúde mental. Se higienizar mentalmente. Se afastar de forças e de energias malignas. Porque isso vai passar. Não sei quanto tempo vai demorar, mas vai passar. E quando passar, nós vamos ter que estar fortes para reconstruir tudo de novo. Porque nós vamos ter baques econômicos, baques emocionais, mudanças. Porque de ficar preso em casa, a gente repensa muita coisa, tem que mudar. E quando isso acabar, vai ser juntos e de pé que nós vamos reconstruir tudo. Comunicação e o tipo de coisa que a gente consome é muito importante para a nossa saúde mental. Minha grande dica é não deixe a sua cabeça se poluir com lixo nesse período. Não deixe entrar lixo em você. Procure as coisas certas. Tenha a cabeça no lugar. Se mantenha informado. Tome os cuidados. E não exija demais de você. Seja doce com você. Porque a gente vai falhar muito nesse período. E a gente vai ter de aceitar que a gente é humano. e a gente é falho. Bom, é isso. Hoje à tarde, 4h30. Estreia super glamour aqui no canal. Explicando o Brasil para os brasileiros. Com meus lindos, queridos, amados. Tiago Pavinato. E Márcio Américo. Você não pode perder. Você quer rir? Você volta aqui em 4h30 da tarde. Aproveita e dá um pulo no estudapolitica.com. Tem um aulão grátis sobre os três poderes. Um e-book grátis para vocês também. Um beijo. Um beijo.